Fala galera, aqui é o Moço Mike Infelizmente galera, eu tô aqui sem o pack Porque ele teve que fazer uma viagem Mas aí que tá, eu tô assistindo um vídeo aqui de Build Battle Com o Tark, ficou bem divertido galera A gente jogou o modo Build Battle Team Que dá pra você construir em time de duas pessoas Uma construção só E ficou bem legal o vídeo, espero que vocês gostem galera Até mais Começou aqui galera, o Build Battle Mas aqui de time né, então A gente tem que construir o Santa Claus, que é o Papai Noel Então Tark, o que você acha que ele deve fazer? Ó, eu tenho uma dica, a gente pode fazer o seguinte Só o rosto dele, o que você acha? Só o rosto dele, mas ele não pode fazer o Papai Noel Peraí, vamos fazer o Papai Noel meio que minimalista Vamos fazer as perninhas dele aqui ó, 4x4 Vamos fazer o meio que 3D Segue o plano, segue o plano Tudo bem Agora faz outro aqui ó, um passo pertinho Santa Claus Galera, esse Santa Claus aqui Esse Papai Noel vai ficar o trem mais lindo do mundo Eu vou fazer o cinto dele, eu gosto de fazer Tá, vou fazer o sapato dele aqui Que vai ficar bem legal Rapaz, mais um Tô nervoso, tô nervoso, apertando tudo errado Não fica não moço, perdoa Tô ficando nervoso, tô ficando nervoso Vai dar certo, Papai Noel tá conosco hein Você ficou engraçadinho Deixa eu deixar mais um aqui pra ficar Tá bom hein, tá bom Tá bom mesmo hein Esse é o cinto dele, você vai fazer? Você acha que ele tem que ser um pouquinho mais gordinho Vou fazer o cinto? A gente vai na frente O cinto é esse bloco aqui Não, 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 não tem que ser amarelo não Tem que ser preto aqui ó Eu não sei o cinto pra parar não Sabe não? A gente sobe aqui, coloca um aqui Vamos fazer rápido então Falta pouco tempo, 5 minutos Esse time aqui tem mais tempo eu percebi hein 7 minutos eu acho 7 minutos, é Aí também tem uma área maior né Que a gente pode utilizar Sim, bem legal Ó, são quantos blocos de distância ali do coisa É 1 Então aqui eu já desço até mais ou menos aqui 2 Rapaz hein Fazer 1, 2, 3, 4 Dá Ué, dá sim moço Ah, deixa eu ver se tá Tá no mesmo altura Vamos fazer agora a pele dele Qual um bloco de pele aqui? Vamos ver um bloco de pele Rapaz, é bloco de pele não Tem, tem Deixa que eu gosto de fazer o rosto Se você quiser você pode fazer aqui ó Mas eu quero fazer só a mãozinha dele aqui ó A mãozinha? É a mãozinha eu gosto de fazer também Quer a mãozinha Fazer o saco Vai fazendo ali que eu vou fazer um saco dele O saco de O saco de presente O saco de presente E aí galera vocês pensam besteira hein Vocês pensam besteira que eu sei Vamos colocar aqui o saco de presente Rapaz, esse saco tá ficando bonito hein Olha aqui tá aí o saco do Papai Noel Cadê, cadê, peraí O saco de presente do Papai Noel Rapaz É que o negócio tá meio tronche Esse saco do Papai Noel vai ser tão bonito Que vai ter até presente Rapaz Cara Fiz um negócio tão feio Isso aqui é bom que dá pra construir mais vontade Que é mais tempo A gente faz assim O que que foi que eu fiz aqui Eu saí viajando Saí completando tudo aqui Peraí A gente tem que construir O veado É veado Aquele bichinho O cervo Sei lá O cervo não é aquele animal não Quatro minutos Quatro minutos A rena A rena A rena, boa A rena Vai fazer ali que eu vou construir a rena A rena vai fazer bem rápido A rena vai fazer bem rápido A rena vai pegar essa cor aqui Vamos ver blocos de pele Tem um bloco de pele aqui Essa rena aqui vai ser a coisa mais linda do mundo Pele aqui Tá, e vamo lá que não vai cair estranho Vamo lá cair estranho Calma aí Calma aí Nós vamos chaprar Eu quero depois que o senhor corrija só aqui o negócio Tá, tá bom Essa rena aqui vai ser bem simples Galera, eu tô fazendo aqui o negócio meio que Estilo voxel Bem quadradinho Pra ficar legal Eu acho legal Você acha legal? Eu também acho Eu acho E vai ficar bonito Nosso desenho vai ficar bonito Não se preocupa Vai ficar lindo Vai dar tudo certinho Deixa eu ver Vou colocar uma patinha A patinha 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 nele, né? Aqui Pra ficar Eu quebrei o bloco aqui do chão Com a patinha A gente pega e coloca a cara dele aqui Aqui Ok Tá ficando bom, hein? Tá ficando bom mesmo, hein, Tair? Tá ficando bom, tá ficando bom Eu só queria mudar a cor da boca dele Que eu não tô gostando muito Que cor é esse? Papai Noel tem o olho azul Ué Papai Noelzão Bão Tem que ser o bãozão mesmo Tem que ser A toca do Papai Noel é o que? Ah, lembrei Entendi É o gorrinho, né? É o gorro Ficou com aquela É a toca de bandido Do Papai Noelzão A toca de bandido Do Papai Noelzão Deixa eu ver Agora eu coloco a parte aqui Escura Coloco uma linguinha no bicho Galera, vai ficar muito bonito Eu acho que nenhum desenho Vai ser parecido com o nosso Caraca! Olha aqui, galera Que trem lindo Olha aqui, tá essa reninha Tem que colocar efeito, hein, moço Perdô Ficou com efeito da... Nossa, a reninha tá bonita, hein Tá, fi Já eu gostei Tá linda Eu vou colocar Qual que é o de brilhinho mesmo? É o... Ih, rapaz, esqueci Deu brilhinho do foguete É o Firework Colocar aqui nela A reina mágica voadora Do Papai Noelzão Coloca um pouco aqui Aqui Lindona cheirosa Tá lindona cheirosa Pra ser mais de sernache Melhor colocar o olho dele preto, não? Tá, ele tá mago Tem que cobrir aqui a outra parte O olho dele preto Acho que fica melhor, hein Corre de corpinho dele O olho dele preto é melhor, né? Sim Fica quente O cinto aqui é da outra cor E a boca dele também A gente coloca aqui Rapaz, será que vai dar tempo? Só queria achar uma cor de boca Tá, ué Dá isso, sobra Aqui, agora Só precisa achar uma cor de boca, né? Pra ele Cor de boca? Coloca um preto E a barba, fi Ele tava esquecendo a barba Calma, fi Barba aqui, ó Rapaz, não Coloca só aqui do lado, ó Rapaz, não Eu sou um barbudão, ó Rapaz, tá ficando bonito, hein? Esse papanel é o melhor papanel que eu tenho na vida Também já vi, hein? Coloca assim, ó Uhuuu 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 Coloca uma placa escrito Ho, 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 oi Ui, tá bonito, hein? Coloca um brilho nele aqui também Porque o papanel é um ser mágico, né? Cadê o saco dele? Tá atrás, né? Tá atrás Coloca um ho, ho, ho aqui Oh, esse aqui merece ganhar Esse aqui no meu peão merece ganhar Esse já ganhou, na verdade, irmão Nem precisa chorar muito Ho, ho, ho Papai Noel has coming to die Brincadeira Que que é feliz natal? Não, feliz natal em inglês mesmo Merry Christmas Merry Christmas Vou colocar uns coraçãozinhos aqui Merry Christmas Enfim, galera Esse papai, meu Deus Tá aqui, olha só E tem que fazer outra parte da cabeça dele Qual? Porque tá doido Ah, é? Nossa Rapaz Ele é careca, né? Não, é só um pedaço Tá bom, tá bom Não, não É, faz assim, faz assim Completar, né? Mas eu pergunto Do outro lado Não, paga, apaga, tá aí Apaga, apaga, apaga Aí, boa, boa, boa Deixa assim, deixa assim É porque do outro lado Oh, meu Deus Que papai Noel mais bonitinho Esse papai Noel mais bonitinho Ganhamos, ganhamos Ganhamos, ganhamos Ganhamos Olha aqui, galera Olha aqui Oh, na boa Esse papai Noel Se não ganhar Eu juro que eu dou um taba na minha cara Não Que isso Isso aqui é um Não, não, não Isso aqui não é um papai, não Isso aqui é um poop, hein Porque não terminou Porque a regra é terminar É poop, é poop Não terminou Você perdoa Tem que ser poop Vamos ver outro aqui agora Por que vinóis Por que vinóis Mas não tá boa, não Que que é isso? Não terminou também é poop Não, ok Ué, a gente foi o único e terminou Nossa, eu perdi Tu colocou o chão de neve, então Isso é burro, hein Isso aqui eu vou dar um ok Eita, nossa, é burrão, hein Com o colchão de neve Isso eu vou dar um ok Eu vou dar poop Porque eu não gostei muito, então Não, isso aqui é o que eu fiz Olha a cabeça dele Isso aqui eu vou dar um ok Porque eu fiz o rio, hein Você quer um hambúrguer de si, meu cara Não, isso aqui é um pouco Isso aqui é um porco, meu irmão Isso eu vou dar um poop Eu sou chato pra votar Eu sou chato também Eu também, eu sou sincero, hein Ó, a gente poderia ter feito Não, não dava tempo de não treinar Ó, isso aqui foi um ok, tá? Isso aqui você não pode negar Ok, ok, ok Se o Papaiel tá usando uma saia A barba dele vem até Ok, mas o nosso vai vencer O senhor já sabe, né? Será que vai vencer? Uhum Você certeza? Nós vamos honrar a nossa tag de youtuber Vai Isso aqui é o Papaiel Vou dar poop Porque não completou Não, eu vou dar ok Porque me lembrou o Shrek É, por que lembrou o Shrek? Ué, aquele biscoitinho Quando se fantasia o Papaiel Não é mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo, hein Oi, a... Não, rapaz Ô, o nosso tá tão bom, Ther Esse aqui vai dar um ok também Nossa, tá lindo, perdoa Ô, na boa, eu tô feliz com o nosso Sinceramente, eu acho que a gente merece Eu tô feliz, eu tô feliz O nosso foi o melhor Por que não é que eu coloquei o Nefão também, Ther? Ah, ei, esse aqui ganhou um ok Ganhou um ok Ganhou um ok por quê? Ficou mago, mas ganhou um ok É, esse aqui é o doente do Papai Noel, né? Eu acho É Esse aqui é o quê? Que que é isso? Ele não é o Papai Noel, não, fi Esse aqui vai dar um poop, hein? É um poop bem poopado, hein? É um poop bem poopado, nossa, queria ter mudado a cor do chão Tô triste agora Agora o nosso ganhou, hein? Olha aqui Rapaz Ô, mamãe Deixa eu dar um fake o guys Thank you Oh, ho, ho Merry Christmas, meu Nossa, Legendary Será que a gente ganha, moço? Eu não sei, mas eu acho que a gente ganha, hein? Olha, eu gostei desse aqui, hein? Esse aqui vai ser um good Vou dar um good, não, esse é um good, Ther Vou dar um good, Ther Eu sou muito criterioso, desculpa Eu gostei do olho, eu achei bem legal O que que é isso aqui? Isso aqui não tem nada O que que é isso? Diz que eu dou o quê? É o Slender, o Papai Noel? Não, é o boneco de gelo, o Papai Noel Gostei, deu um ok Achei bem legal essa perninha fina É, ok Isso aqui é um ok, né? Ok, né? Eu gostei do presente que ele fez O presente que ele fez foi muito legal Ficou da hora? Curti bastante Eu acho que ele ganhou desse menino que a gente tinha uma grande ideia Ganhou, ganhou Ganhou Caraca Muito da hora Muito da hora Caraca, eu tô muito feliz Eu tô chorando por dentro Tô muito feliz Eu tô chorando Rapaz, hein? Muito obrigado a todos, galera Muito obrigado, galera Ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse build battle A gente vai fazer só uma partida Porque esse aqui demora um pouco mais pra acabar É, caso você tenha gostado E merece o like, viu? Sim, merece o like Merece o like E que esse Papai Noel ficou top, hein, galera Vocês viram, hein? Quero ter gostado Deixe seu joinha Se inscreve no canal Se inscreve no canal do Thayer Eu vou gravar agora um build battle com ele também Passe lá e veja o dele Que vai ficar bem legal E é isso, galera Até mais Tchau Até mais Uh